Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Gosto de te ressentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina desce e fica Faz a movimentação Do jeitinho que elimina Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Toma, 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 toma Toma, toma, toma Então toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Essa mina desce e fica Faz a movimentação